Esse jogo não é um a um É encarnado branco e preto, é encarnado branco e branco É encarnado branco e branco, é encarnado branco e branco É encarnado branco e branco, é encarnado branco e branco Quente com muitos cartões e pouco futebol Será que o árbitro exagerou? Atleticanos e cruzeirenses desaprovam a atuação de Rafael Claus Árbitro da Federação Paulista de Futebol Deu seu palpite, faltou lucidez ao gandalhão Leonardo Silva na hora da expulsão E o Damião, deveria ser expulso também? O gringo Arrascaeta encarou bem o jogo no terreiro do Galo Com gol e canetada Na quadra o Sada Cruzeiro levanta mais um título Na Superliga Masculina de Vôlei Você vai ver isso e muito mais no Meio de Campo Que começa agora Pois é, faça o programa com a gente Grave um vídeo no seu tablet, pelo celular E dá uma cornetada Manda pra cá, meio de campo Arroba rede minas ponto mg ponto gov ponto br Se preferir, você manda também aqui pra facebook ponto com barra meio de campo Ou então twitter ponto com barra meio de campo E nós estamos aqui recebendo os jornalistas Marcos Viotti Também o Arnaldo Viana O Henrique André E a nossa Andresa Brito É isso aí Olha, vamos começar então com o aperitivo Vamos ver como foi o confronto entre Atlético e Cruzeiro na Arena Independência O primeiro lance de perigo foi do Cruzeiro com a Rascaeta Mas o ataque do time Celeste não conseguiu finalizar Aos oito minutos, jogada pela esquerda Mena cruzou e Leandro Damião acertou a trave O Atlético só chegou aos 19 minutos Luan ganhou a jogada pela direita E Guilherme sozinho jogou pra fora O jogo teve muitas faltas E o árbitro distribuiu cartões amarelos Aos 39 minutos de jogo No contra-ataque Guilherme lançou Luan que cruzou rasteiro Para Carlos abrir o placar no Independência No segundo tempo O Atlético teve a primeira chance com o Dato O Cruzeiro chegou pela direita O recém-contratado Fabrício Levantou na área e Leandro Damião Mandou na rede pelo lado de fora Aos nove minutos, jogada de a Rascaeta Que entrou na área driblando E bateu cruzado para empatar o Clássico Aos quinze minutos, Leonardo Silva e Damião se estranharam E depois de muita confusão O árbitro expulsou o zagueiro Alvinegro Os dois times ainda tiveram chances de desempatar Mas o primeiro Clássico das semifinais Terminou igual Muito bem, senhores, boa noite Senhores e senhoritas Quem levou a melhor nesse jogo, nesse empate Me parece o Cruzeiro Porque agora mantém a vantagem Mantenha a vantagem Ele segurou Aliás, o Cruzeiro podia ter vencido Aí eu lembrei daquela frase Não sei se o Luxemburgo disse Que ao medo de perder, tira a vontade de ganhar Porque quando foi expulso o Leonardo Silva com quinze minutos O Cruzeiro tinha trinta minutos De um jogo equilibrado Para ele adiantar um pouco mais o seu time O Marcelo fala isso Depois nós vamos ouvir o Marcelo Ele fala exatamente isso Pois é, então o Cruzeiro poderia ter buscado a vitória E foram dez jogos sem vencer o Atlético E a chance de hoje vai ser difícil É, e a sensação que deu É de que realmente a intenção era Ah, o resultado de empate está bom Então, vamos tentar segurar o jogo E eu concordo com o Guilherme Pensando na classificação O Cruzeiro jogou com a tabela, né? Porque agora vai para o Mineirão E tem a chance, né? Até então, Arnaldo Tinha-se aquela sensação O seguinte, acho que o Cruzeiro Não se dava bem na Arena Independência Em função de ser torcida única O Atlético tem um repertório ali No Independência impressionante E que seria a grande vantagem Para o Atlético jogar na Arena Independência Fazer um bom resultado E depois ir para o Mineirão Então, sim, se dizia o seguinte Bom, o Cruzeiro não joga bem no Independência Mas o Atlético joga bem Tanto faz no Mineirão como no Independência O que te parece isso? Não, não é bem essa Nesse atual momento, não A questão é que o Atlético está melhor estruturado Que o Cruzeiro Você viu no meio de semana O Cruzeiro ganhou de três Do Mineiros O Atlético ganhou de dois Do Santa Fé Mas o Atlético jogou melhor Do que o Cruzeiro O Atlético jogou melhor do que o Cruzeiro O Atlético mais bem distribuído Ou melhor entrosado Que é o time que sofreu menos mudança Da temporada Da temporada Pra esta E o Cruzeiro ainda não se encontrou Como não se encontrou O Atlético depois Que o Leonardo foi expulso Teve momentos que parecia Que o Atlético estava Em maior quantidade Em campo Chegou a encurralar o Cruzeiro Em alguns momentos Quer dizer, o Cruzeiro não se encontrou Jogou um pouquinho melhor O Atlético já melhorou O Atlético, lógico Está um degrau à frente Do Cruzeiro Em termos de preparação Não sei se é isso que você entende Só que o Atlético mudou muito menos O Cruzeiro está refazendo o time E hoje pra mim Foi um dos melhores jogos do Cruzeiro Tem gente que fica De nada Mas estamos em abril Até agora o Cruzeiro não se encontrou Calma Eu acho que não está ainda no momento De cobrar isso do Marcelo André Eu acho que o quarteto Que o Marcelo armou Com aquele quarteto da frente O Arrascaeta O William O Alisson E o Damião Eu acho que é o segundo jogo E eu acho que o Cruzeiro Tem que permanecer Com esse quarteto lá na frente Que eu acho que é o que vai dar certo O Cruzeiro começou melhor Na minha opinião O clássico Pressionando mais o Atlético De uma maneira que eu não vi O Cruzeiro jogar um clássico Há muito tempo Eu até brinquei lá no Twitter Eu acho que o time dos bonzinhos Eu acho que ele ficou pra trás O Cruzeiro hoje Você viu até o Fábio Dividindo ali com o Carlos Deixando o pé Porque eu acho que isso É ingrediente do clássico O Cruzeiro antigamente Entrava no clássico E o Atlético dividia E o Cruzeiro tirava o pé Hoje a gente viu Um Cruzeiro diferente E hoje o Cruzeiro Teve a possibilidade Tinha todas as possibilidades De derrotar o Atlético Pela primeira vez no Horto Teve aí Teve uma bola no Trave Logo no começo do jogo Com o Damião E teve um agente facilitador Que foi a expulsão Do Leonardo Silva Não soube aproveitar E no início do programa Você perguntou Se o empate O empate era melhor Pro Cruzeiro Dentro do jogo As circunstâncias Saiu muito bom Pro Atlético Porque o Atlético Terminou o jogo Com um a menos Mas Para a decisão Eu acho que o Cruzeiro Leva uma certa vantagem Até pelo Pelo esse fator De poder empatar O jogo O segundo jogo No Mineirão Mas tá aberto ainda O Atlético Já se deu bem No Mineirão Contra o Cruzeiro Então eu acho Que essa disputa Tá aberta É O Cruzeiro Eu achei Uma atuação Como a gente Tá comentando aqui Um pouco melhor Em relação aos últimos clássicos A gente Você comentou no início do programa Essa questão do Cruzeiro Não jogar bem No Independência E o que a gente viu Foi um pouco mais De vontade do Cruzeiro Um pouco mais De disposição Embora no final do jogo A gente tenha visto Que o Cruzeiro Optou por Segurar lá atrás Pra poder garantir Essa vantagem Do regulamento Eu não sei se vocês perceberam Você falou que o Cruzeiro Atua melhor hoje Até em alguns momentos Por exemplo O Atlético tava muito bem No toque de bola Com o Guilherme Dato Luan E o Carlos O Cruzeiro tinha momentos Que o próprio Damião Outro atacante pegava a bola Até um cara no meio De ficar pegando a bola Tinha quem jogar Não aparecia Um companheiro pra jogar Aí seguia sozinho E perdia a bola O jogo foi muito parecido Com o jogo de quarta-feira De quinta-feira do Atlético Com Santa Fé Muita marcação Sem espaço pra criação Então assim que você Receber a bola Já tinha a marcação em cima Agora pessoal Eu sinto falta Tanto no Atlético Quanto no Cruzeiro De um carregador de piano De um jogador Que tome conta Do meio de campo Que distribua Que Um jogador Que tenha inteligência Ali Pra fazer Jogadas Você não consegue ver isso Acabou Nem no Cruzeiro Nem no Atlético Falar em carregador de piano Falar em carregador de piano Você lembra do carregador de piano? É Parabéns pro Luan hoje Luan foi lateral Foi zagueiro Foi armador Foi volante Foi atacante Não foi goleiro Só vejo que depois Que o Leonardo foi expulso Pra mim foi o melhor Vamos ouvir o que disse O professor Marcelo Oliveira Ele se atrapalhou um pouco Na hora da entrevista Vamos lá O Cruzeiro se aproveitou De um erro nosso E a gente sabia Que isso podia acontecer Porque na nova formação deles O Guilherme saia ali Da posição de centroavante Pra buscar a bola E é um jogador muito inteligente Que mete essa bola bem Ficou a sensação pra mim De que depois Que eles perderam o jogador Que a gente não aproveitou Da oportunidade Por estar com o jogador a mais E pelo fato De eles terem jogado na quinta E a gente na quarta Acho que deveria haver Uma imposição maior Física Só fizemos isso aí No final do jogo Infelizmente Hoje a bola parada Também não funcionou bem Já vou falar Que eu penso Em relação a esse jogo E que eu penso Em relação na semana que vem Porque nós vamos Submeter a isso Sair daqui direto Pra fazer uma viagem longa Chegar de madrugada E ter que treinar Pra jogar na terça-feira Num período muito curto Na semana que vem Como foi combinado E como foi falado E anunciado Nós deveremos jogar no sábado Pra jogar novamente Na terça-feira Porque aí seria muito injusto Com o Cruzeiro E submeter os jogadores A um desgaste físico Extraordinário Porque todos esses jogos São decisivos E aquela questão De sul-americana De tabela Da gente não ter um calendário É compatível Uma coisa muito simples Que CBF As federações Dos estados Mais a turma Da sul-americana Essa gente podia se Sentar Eu acho muito desconfortável Conversar E fazer um calendário Aqui sul-americano Qual é a dificuldade Mas nesse caso É complicado Porque essa escala Da comebola Sai em dezembro Então sai em dezembro Ou a Fox Monta a escala De transmissão dela E não dá pra chegar Na semana do jogo E tentar mudar E a TV Globo Que paga Pelo Campeonato Mineiro Ela também tem o direito De escolher a data Agora A federação Pode marcar a data Mas em comum Acordo com quem paga a conta Agora tem que haver Vocês não vão comentar O ato falho do Marcelo? Claro Pode rever Acontece Acho que o clássico Teve detalhes mais O Marcelo errou ali Durante a entrevista Confundiu o Cruzeiro Com o Atlético Mas isso está no momento Está no calor Nada a ver com o passado dele Ele reclamou Vocês são maldosos Ele reclamou O Cruzeiro bateu Três escanteios Da esquerda E os três passaram direto Não tinha ninguém Impossionado Não tinha ninguém Outra coisa Agora Não sei se você vai falar Você vai botar um capítulo A parte pra arbitragem Eu posso falar da arbitragem Não Vamos falar da arbitragem depois Um juiz Que chega Um cartão A cada sete minutos Tem alguma coisa errada A cada sete minutos Tem um cartão no jogo Ele deu dez cartões amarelos E um vermelho Cinco pra cada lado Ele quis parar O clássico Intimidando os jogadores Ele achou que ia ser tranquilo Vou dar dois amarelos Um pra cada lado E os jogadores Mas ali Não foi um jogo violento Ele não precisava usar Esse critério Porque foi um jogo pegado E um jogo com catimba Ele não soube Controlar isso E ele atrapalhou o jogo Inverteu falta Deu cartão amarelo Sem precisão Quando precisou Não deu O Léo Levou o primeiro O cartão amarelo do Léo Foi injusto Mas depois ele tinha que levar um outro Aí teria que ser expulso Ele não deu o cartão Então ele abusou dos cartões Minou todo mundo E não conseguiu controlar o jogo Vamos falar disso depois Mas vamos ouvir também Que o professor Levy Kup Ele sempre dá Boas entrevistas E desta vez Ele reclamou Como o Guiotti aqui Tá fazendo essa análise Da arbitragem Mais uma vez Nós não gostamos da arbitragem Acho que deve ficar registrado aqui também Mas isso também não quer dizer nada O cara pode estar mal No próximo jogo também Então não gostei dos critérios Acho que o zagueiro do Cruzeiro Deveria ter sido expulso também Foi muito clara a jogada E também pesou Eu não sei quem fica na pior situação Se é o técnico ou se é o árbitro Porque o árbitro acho que é pior Porque ainda tem algumas pessoas Que torcem por mim A torcida do Atlético torce por mim Agora as duas torcidas Torcem contra o árbitro É uma coisa impressionante Então os caras têm que ter um nível de acerto Muito bom Eles realmente têm que ser bons E é difícil Os critérios de arbitragem são Por exemplo O Damião é um grande simulador de faltas Eu não preciso falar sobre isso Todo mundo assistiu o jogo Então a gente está sempre tentando Ludibriar o árbitro Nós queremos jogar Porque a gente tem um controle Agora menos Nós vamos direto para o CT Ainda vamos fazer um regenerativo No CT ainda dá tempo E ainda viajar Dez, doze horas de voo Então Esse desgaste Mas é um desgaste que não mata ninguém Não, cara Eu acho bom Nós estamos jogando libertador Estamos jogando clássico Com o Cruzeiro Eu acho isso tudo muito bom É melhor do que ficar em casa Ficar torcendo para os outros Eu sinceramente Eu vejo dessa maneira O Levi é muito É a melhor entrevista Do futebol brasileiro Do futebol do Levi Eu acho que Claro O árbitro é um infeliz É um negócio impressionante Ele falou aí Que o Damião É um simulador Simulador de votos E as entrevistas do Levi São ótimas Ele não precisa ser Politicamente correto com ninguém Ele não precisa fazer média com ninguém Ele não quer pendurar a chuteira Ele quer Se não quiser ele vai embora para casa Já está realizado financeiramente Profissionalmente Já ganhou muito título Agora ele fala a verdade Igual Você vai ficar reclamando De que vai ter que viajar E se você quer estar na Libertadores Quando está você reclama Quer estar na final do Mineiro Entendeu Então o momento é ótimo Mas assim Ele faz as críticas Mas ele vem do outro lado Não fica só a crítica pela crítica Você achou Você acha que o Damião É um simulador De Não 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 acho que não Cai cai O Palinha era assim Tinha essa onda Tinha essa onda Vamos lembrar aí Palinha Tinha uma turma aí Do futebol Que a turma inventava Pô Fala os nomes aí Da tua época 1950 50, 70, 80 Não Mas naquele tempo Era menos Não era como hoje Hoje porque Como a arbitragem está mais rigorosa Então todo mundo acha Que se cair na área Vai ter penalti Antigamente não era assim não Não era qualquer coisa Que o juiz dava E o futebol não era tão violento Como hoje Hoje o futebol é mais pegado Chega mais junto Chega mais junto Olha uma diferença aí Antigamente Tinha um famoso Paulinho Caicai Esse era o mais famoso Sérgio O Chulapa também Era um cara que gostava De ficar inventando falta Sérgio Araújo Sérgio Araújo Sérgio Araújo não era muito assim Ô Roberto Eu Essa questão do Levi Eu acho que Concordo com ele em partes Reclamam demais Às vezes Mas acho que a gente Não pode esquecer também Que o jogador Ele atua em alto nível Todos os jogos Tem que atuar Então tem questão muscular Então eu acho que O descanso tem que ter André Você está defendendo Estou também Eu acho que A briga é pra ter as 60 horas Mudaram aí O bom senso Tenta mudar o calendário Pra facilitar essa agenda Dos jogadores Então a cobrança A parte física É muito exigida Então eu acho que também Tem que ponderar E eu acho que Não é 100% O que o Levi disse Entendeu? Os jogadores precisam De um descanso Tem esse desgaste Que eu disse Então Eu parto em defesa Assim dos jogadores Mas não é sempre assim De vez em quando Encavala é muito pouco É Inclusive tentou Passar o jogo Não é o tempo inteiro Inclusive tentou Passar o jogo Pra quarta Sabe qual é a sua resposta? A polícia Militar de Buenos Aires Diz que não daria Tempo de se organizar Pra fazer o jogo Pra quarta A gente entra Ano e saia Nessa discussão De calendário De jogo Encavalado Tem isso na Europa Aqui todo mundo Quando começou Todo mundo sabia Que ia ser assim Quando começou a temporada Todo mundo sabe A senhora americana Defendiu o calendário No final do ano Então quando começou O Campeonato Mineiro Quando a federação Começou a montar a tabela Com o Campeonato Mineiro Todo mundo sabia Que ia ser assim Na Europa não tem nada disso Nada disso Então por que acontece isso? Por incompetência E porque ninguém planejou Que a gente teria O Atlético Cruzeiro Na semifinal Eu acho que Foi o mais inesperado também Todo mundo esperava Que o Atlético Cruzeiro Fiz o Atlético de Minas Andressa, fale por favor Só me deixar falar Obrigada Obrigada Hoje ela veio em homenagem Ao Klaus De amarelo Não, não me comprometa Com essa história De cartões amarelos Tem muito torcedor Aqui até comentando Essa questão De que a arbitragem Poderia ter contribuído Para mudar o rumo Da partida Vocês acreditam Que foi isso que aconteceu? Você sabe por que? Porque os treinadores Eles usam as alterações Para fazer a mudança No time E hoje eles tiveram Que queimar as alterações Para cumprir A ausência Ou problema Do cartão amarelo O Marcelo queimou Uma alteração Com 15 minutos O Manuel precisou entrar Porque Teve dois zagueiros amarelados É, dois zagueiros amarelados É complicado Mas ele teve que mudar Botar um zagueiro Porque o outro foi expulso Então você não faz Aquela mudança tática Para ganhar o jogo Eles fizeram mudança Para não perder o jogo Pessoal, é o seguinte Olha, deu que falar O lance da expulsão Do Leonardo Silva Vamos ali para o lance É o seguinte Olha lá Tem o lance A bola Ele cai Na disputa de bola Pega a bola Com a mão Fica ali segurando E o Damião Vai tentar tirar a bola Do Leonardo Silva De qualquer maneira E o Luan ainda chega Empurrando ele depois O Damião foi para pegar a bola Ele mereceu o amarelo Mas o Leo foi agressão Acho que não tem Foi um ato de provocação Mas ele foi retribuído Digamos assim De uma forma bem desproporcional Mas para que a pressa No jogo cruzeiro Começando o segundo tempo E pressa Agora A questão ali é o seguinte Tem a falta A falta do Damião O Leonardo cai Em seguida ele pega a bola Joga toda essa mania Ele segura a bola O Damião queria Um cartão Fizou uma malandragem Porque o Leonardo Silva pegou a bola Ali com a mão E aí ele ficou forçando A atitude do Damião Inconveniente Totalmente inconveniente Ele merecia também ser expulso Junto com o Leonardo Silva Eu comentei no momento Porque ele não poderia ficar fazendo aquilo Um jogo terço Um clássico Você vai provocar Ou era tomar bola A forçar Quer dizer Eu acho que nem tanto Porque assim você estaria Você estaria punindo Ele pode pegar a bola Tomar? Não, ele foi lá pegar a bola Esse cara não tomou a bola do goleiro Que está segurando a bola É, mas a gente compara Uma versão com uma provocação Então vamos lá Vamos fazer a enquete aqui Você acha que o Damião Deve ser expulso? Não, Damião Eu achei que o Eduardo Foi correto ali Amarelo para um E o Damião para quem engrediu Os dois Os dois Não, só o Léo Silva Concordo Amarelo e vermelho Não só nós dois aqui Só tem cristão nessa bancada Agora fala aqui Fala aqui o juiz O juiz foi responsável Que o juiz influenciou No resultado do jogo Acho que não Porque O Léo Nato Silva O juiz mandou O Léo Nato Silva Dar um chute no Damião? Não Mas deixou a discussão O Léo no primeiro time Agora o jogador Que recebe o cartão amarelo É trocado Se for assim Todo jogo O juiz vai influenciar Que todo jogo De cartão amarelo Eu acho que a grande questão É porque a gente está aqui Um tempão discutindo arbitragem Sendo que o normal Seria que a gente Tivesse discutido futebol A gente teve uma situação Em que o juiz Perdeu o controle Ele quis controlar os ânimos Com cartões amarelos No início Deu o cartão amarelo Uma situação que não seria Para cartão amarelo Que seria um empurrido Por na área Para dois ragueiros Exatamente E depois ele viu Que não tinha volta mais Assim Onze cartões De uma partida Que como você bem disse Não foi tão violento assim É meio Meio estranho Mas ele muda o comportamento Do jogador em campo Porque depois que o Leonardo Silva Foi expulso Se você olhar A jogada seguinte Do Atlético Foram todas Na tentativa De forçar Uma expulsão Do Cruzeiro Aí você deixa de jogar Para querer simular Uma situação Ok pessoal Olha depois do intervalo A gente continua falando Aqui dos jogos decisivos Aí do campeonato mineiro De futebol E você vai ver também Que no vôlei O Cruzeiro Continua imbatível